Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, o Ítalo foi pra prévia do Halo Funk, que já é dia 15, meu povo, é babado, hein? E a camininha que pediu pra ir, e veja só o que aconteceu lá, hein? Mas vamos começar. O Ítalo deu a opinião dos looks, deu ponto, quer dizer, né? Ele tava avaliando e dando a nota, pronto. Quando chegou lá dentro da festa, a camininha ficou sentada. Depois de sentar mais aguentando, fica não, meu povo, queria deitar porque estava pesando demais. É babado, hein? E também teve dancinha, a Doninha ficou com ciúmes do Clayton. E veja só o que aconteceu lá, hein? Então eu vou deixar pra vocês conferirem tudo até o final aí. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e é tio senhor pra poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like e sua opinião aí, hein, puto de olho. E vamos deixar de enrolação e vamos conferir o vídeo. Acabar com essa saudade, né? Chega e acordou, tava todo mundo dormindo aqui. Vamos acabar com essa saudade, cadê? Cadê o príncipe? Manda aí, calma mulher. Cadê o zerrinho? É o quê? Bonita. Então ele meio que combinando os dois. Cadê ele, gente? Cadê ele? Clayton, pelo amor de Deus, Clayton. Cinco minutos, eu tô aqui. Foda, Clayton. Não, Clayton, tu disse que tava pronto, cara. Confiei em tu, cara. Mal, eu começo a ser mamada. Essas namoradas, vocês já tinham a manhã de vim de mala, né? Deixe ele, viu? É tão bonito isso. Tão lindo. É igual a senhora. Vai buscando com a roupa... Não é igual a dar a ver uma cor com a outra. Vai ver, ela veio pra cá hoje. Ela vai embora quando? Eu conheço. Eu vou ver meu marido, meu amor. Daqui eu vou ver meu marido, viu? Tô com saudade, tenho que ir lá. Oi, tá vendo aí? O que eu tinha a ver? Eu sou casada. E nós namoramos? Eu sou casada, irmão. Eu vou ver. Clayton! Desses dias rir, meu amor, eu vou chegar direto pra festa. Meu filho já vai pra lá. Ele não só queria passar aqui. Cadê? Não. Clayton, não fica brincando que eu vou pegar o bacon. Claro que não, amiga. Nessa foi, não. A gente tá em Recife. Tem que superar 10 minutos. Entendi. O quê? Bate lá, Ricardo. Ei! Amém. Deixa eu ver a cara do elemento. Saudade, né, meu filho? Tava que saudar de mim. Faz falta, né? Eu pensei que não ia vir mais me ver. Ele é assim, do momento, ele fala todo dia, viu? Que as horas não gostam mais dele. Ele fala que não. Pensei que a saudade de mal de mim. É não, meu filho. A minha vida da... Tu tava vendo como é a minha vida da? Eu pensei, eu pensei. Porque a senhora vai embora e não fala nada. Não vou votar, meu genro querido. Vou votar. Não vota. O cara fica pensando besteira. O cara pensa demais. É a cara da outra. Ela tá... Nós chegamos já? Obrigado. O negócio é o seguinte. Eu estava parado na casa da Francisca. Só que eu me senti na obrigação de devolver a casa. Entendi. Continuo com pena de usar a minha casa nova. Fui pra um hotel fazer um teste. Como é que seria, né? Com as toalhas limpas, o lençol. Se eu gravar quando eu chegar, como é que tá o hotel? É igual vai ficar a minha casa 24 horas. Ou seja, Jairinho, não tem um lar. Porque minhas filhas, elas são demolidoras. A senhora tem vários, mas não quer usar. Não. Tô com pena. Sabe quem é os filhos, né? Não, não é. Já tô botando um monte de castigo, entregando as mães. Vai ver se diminuir a bagunça. Ainda bem. Já mandei. Já mandei raio, já mandei terra, já mandei quieto. Tô debutando todo mundo. Tão errando. Rai-se embora, rai-se embora. Ainda bem que o meu filho ficou. É, mas... Tá vendo aí? Mais nada, sem mais, nem menos. Foi todo mundo embora até Bé. Bé também foi embora. Bé foi-se embora. Bé tá com os amigos. Agora ele foi-se embora. Eu pensei que ele ia tá aqui. Tá com os amigos. Já mandei ele lá pra cá. Ó, pra aquele canto. Tá com os amigos do que na frente. É o quê? Agora tá malhando ele também. Ó, gente, ali atrás tá o casado nos carregadinhos. Essa daí... Essa daí é o que faz os corretores todos. Que me ajudou lá no Rio de Janeiro, no BO, depois da minha voadora. Que era minha agente secreta, era ela. Que me ajudou lá no Rio de Janeiro. Aí hoje também, pra trazer essa roupa do Rio de Janeiro, que tinha ficado lá. Foi ela, mas tá aí nos nossos cois. Gostei da capinha. Gostou? Ai, ai, viu Cleiton? Mas essa não. Oxê. Oxê. Não é tu, Daniela. Se ele quisesse trocar... Olha, ele tem tanto dinheiro no mundo que se ele quisesse trocar, ele foi no shopping hoje. Se ele quisesse trocar, a capinha tem comprado. Ali é muito bom. Tá bom. Ele ama, hein? É fenedorzinho, né? É. Ai, ai. Só vejo, né? Só vejo as coisinhas, né? Se tivesse trocado, tinha trocado. Tá bom. Mas não trocou. Olha, Lass. Deixa. Deixei ele, viu? Deve estar o trabalho de William lá em cima, não é? Vamos me entregando logo aqui. Ah, fica no carro. Carros em blindado. Nem trouxe. Nunca traz, né? Trouxe não. Trouxe não? De graça, viu? Calma, peraí ainda. Muita informação. Olha que coisa chique. Menino, desde quando eu criei isso aqui, foi a melhor invenção que eu fiz na minha vida. Não só porque eu gosto de gravar sozinha mesmo, mas o pessoal interage, bebe, brinca. Façam isso. Vai dar bom na festa, nas coisas de vocês. Hoje eu vou tirar. Virada aí, irmão. Não, o Saga não tá aqui. Ah, é verdade. Ficou gracinha, não foi? Mais algum? Ei, Camila. Ó, começou. Abriu. Tá bom. Vou guardar aqui e começar aqui a avaliação dos looks. Dá uma voltinha, filha. É, dá uma temática. Pedir que todo mundo viesse de preto. Nota 5. Gostou? Nota 5. Deixa eu ver a carregadinha. Não tem nem como eu falar. Me ajudou esse exito de nota 20. Abalou. Passou do 10. Vai que eu preciso de novo. Vai ter como eu queimar aqui, né? É, amiga. Achei uma coisa meio que... 4,5. Amiga. Se riscou, mas tudo bem. É, se riscou. Não deu tempo a maquiadora fazer o negócio. Meu Deus, eu mandei. Eu quebrei um galho. Né, gente? Eu quebrei um galho. Foi bem morrador. O queixo dela é aqui embaixo. O queixo começou aqui em cima. Opa, querido. Tudo bom? Gente, isso é detalhe. É. Acontecem, mas o importante é que ficou uma coisa meio Halloween. É, porque Halloween é tudo aqui, né? Bem caricato, é Halloween. Não, caricato não. Isso é circo. Calma. 4,5. 4,5? Não passa de ano. A Renata ficou 5 por causa da bota. Vamos lá, Tayane. Jogou vários. Vinil. Couro. Cada preto no seu quadrado. Vai me explicando. Vai me explicando. Eu comprei a roupa. Uma roupa só um fim de jeito também, né? Aí a roupa ficou enorme. E essa maquiagem? Explica aí, a gente. A maquiagem foi o mesmo dela, mulher. É o mesmo do dela. A maquiadora não deu, eu fiz, né? O meu melhor. Vai, 5,1 por causa da bolsa. E do atrevimento do vinil com couro. E da maquiagem, mulher. E da maquiagem, mulher. Deu certo, meu filho. Meu coração foi na cara. Não, Halloween. Tá vendo? Não, não tem nada hoje, não. Não, jogou o preto. Nota. Espera, deixa eu avaliar. Vamos lá, só pra você entender agora. Nota. 4. 5,1. 5. 20, né? Porque ela faz as coisas e me ajuda. Vamos lá. Tá no preto. Tá bacana. 7,5. Obrigado, tá? Tá. Vamos aqui. Jogou um branco, atrevido, né? Tem que ter... Foi, peitou. Só eu ia vir de branco. Mas é coisa de gerro peitoso mesmo. Deixa eu ver aqui. A estética. Jogou o Zoro. Jogou o Zoro. Que tem a ver com o Hello Funk. Um óculos pra peitar. Claro. Né? E o seu? Cadê o meu? Dá versace. Eu peguei agora ele. Tá onde? E a maquiagem. Calma, eu vou falar. Falei nervosa. Falta pra achar meu óculos, gente. Ei, eu... Meio de presente. Calma. Voltando. Preto. Make. Acessórios. 10, né? Fazer o quê? Aí vem Daniele. Daniele se escapou. Porque esse look era da Camila. Era, mas não é mais. O que acontece? A Camila cirurgiou. Não pode usar salto. E a minha ficou folgada. E esse look é espetacular. Quando você diz, Camila, tu vai ficar belíssima nesse look. Só que aí a roupa da sua irmã deu errado. É você ir pro show, a roupa da sua irmã. Claro que eu amo, né? Quanto 10, a roupa tá impecável. Tá impecável. Aqui, meu amor, ela jogou o quê? Ela jogou o top da cirurgia, tinha uma peitação. Jogou logo aqui o quê, ó? Uns... Gases. Uns gases. Acabou com tudo. Jogou uma make, cabelo lambido pra trás, diferente. Quem indicou esse cabelo? Jogou um short de bofe, né? Por favor, ela dizia que minha filha tem 14 anos, tá com a polpa. Sendo que ela tem 17. Amanhã já não vai ter pronunciamento sobre você. Amanhã já ninguém vai engajar em cima da camela da de polpa. Um cinto, né? No Hallow Funk, a meia. Vai pra engajar porque eu vim pra festa pro cirurgiado. É. Então amanhã vai acabar a graça raça igual. A meia. A meia de compreensão pra não dar... Ai. Bora que vai chover. Oxi, cara. A meia de compreensão, né? Pra não dar trambose. Tô 10, querida, também. Ô, boi aí, tudo bom? Prévia de Halloween da HS tem que ter coração, né? Tem que ter coração na prévia. Tem que ter. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Hallow Funk tá chegando. Hallow Funk tá chegando. Ei, Camila! Camila! Eu só vou pra festa se for assim. Hoje eu sou ela. Eu tô salvado. Tá salvado. Vai ter me apresentado, não. Andou com ela de mão dada, tá ótimo. Dá uma voltinha, menina Dai. Ela já chamou a atenção. Tiraram na audaz, acertaram na sábia. Tô acertando nada. Só esse flash, né? Vai ser um rei que puder. Bem, bem, tá? Entrega, né? Ei, Euro, cadê você? Euro, virou um encontro de casais. Cida de nada. Cadê? Meu praê, Cadê? Vai namorar quando, mano? Tá passando. Ó, não pode pegar não. Quero polícia aqui não. Vai, meu amor. Essa é o laço. Tá passando aí. Tá passando aí. Ela tá vendo o preço, ela tá mais baixo. Tá passando. Olha, tá passando. Muito casal, muito casal, muito casal, muito casal, muito casal. Eu disse, Mila, não queira ir pra festa não, Mila. Mila teibou. Agora eu vou ter que ir ver o hotel pra Mila descansar. A Mila que trabalha comigo vai com Mila. Mas Mila peitou, gente. Aí tá aqui agora. Tá pesando a comissão de frente, Mila. Quero de deitar. Chega, bora, cibora. Já comeu. A do meu refrigerante. Não, e quem foi o seu refrigerante? Foi deitar, Mariana. Foi, cheguei. Vou pegar ela, que ela tava ajudando. Pode não. Aí eu não vou conseguir curtir ver no Mila aqui, acanhada, né, gente? Vai pela mãe ser Mila. Não vai não, Mila. Aí eu fico em casa. Ah, filha. Tá em boas mãos agora. Aí cibora em boas mãos. Tchau, te amo, viu? Ó a juiz dela, viu, Willis? Willis é essa moça. Te amo. Nunca mais ter ele, Mila. Agora a mamãe vai com ti, que papai deixou. Beijo. Tchau, tchau. Te amo. Ai, eu gosto de Mila, mas... Hoje é uma baibe tão baixinha, Mila. A mãe te ama. Ai, Mila. Mila é tão pra cima, mas Mila tá... Mila foi pra casa. Sim, cadê Mila? Eu dei papel, mas ela tava... Fuguei. Ela tava pesando a comissão de frente. Ela tava pesando. É a rota, mãe, milionária, pra comissão de frente. Correta, sou ela. Meu papel, o fim, né? Próxima, ela. Certo, tá errado. Vai passar na farmácia, com braços e põe. Próxima, sou ela. Claro que... Coisa linda. Coisa linda. As unhas não... As de gel não aguentam. Adiriu o passo de postiça. Pra pelo menos ficar no close. Eita. Eita, busca ali, pai. Vai! Anda pra mãe, olha lá, sentada, olha. Olha. Lá vem ela, colando as unhas postiça na festa. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá, cara. Canta, cara, canta. Essas ruas que eu acho que eles não vão te subir. Vai, ela mudou, meu Deus. Yeah! Onde você não tinha que eu sou. Cadê? Bora atrás da flor. Eu vou? Eu sei. Eu vou? Eu vou atrás da flor. Rapaz, tá bom. Bora, 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 bora. Eu sei. Vai, vai, vai. Vamos segurar na minha esposa, já deu. Vamos botar, agora. Ele vai atrás da flor. Olha o flebo segurando, vai. Olha, ele pediu flor. Ele vai atrás da flor. Tá muito mimada. Fiaça, né, com esse boy? Lá vem ela, Daniela, cola na unha mochita dela. Olha que lindo, hein? Ai, ai, meu. Ah, cadê teu boy? Oi, também? Vai no carro, pro gratuito, então, viu? Vai, Renata. Sai, cê sabe, da louca. Virei, dono na tua boca. Chegaram, né? Eu disse que ia arrumar, arrumar não, meu irmão. Vai, arrumou, arrumou. Arrumou, arrumou. Pode chamar o meu nome. Ei, ei, ei. Tá chamando os boys de vocês. Olha, que graça. Olha, que graça. Arrumou não, meu irmão. Ô, Dedui. Que bonitinho. Ô, Dedui. Eu sou bonitinho. Eu sou bonitinho. Ei, eu sou bonitinho. Ô, Dedui. Olha, olha, puxa a resposta Olha, surpresa Olha, arrumou Dois ou mal, dois ou mal Euro, a barrilha me dá flor É igual a barrilha, o barrilha me dá flor Euro me dá logo uns milhões de flores Um pedacinho E aí Eu quero saber se o teu preso vai rodar tuas Não quero polícia aqui não, pelo amor de Deus Eu disse que não, não quero lidar mas com tanta atenção Por isso que você não me inspirou Eu sei que você me viu Eu disse que não, não quero lidar mas com tanta atenção Por isso que quando eu te ligo, você não atende Como fui eu que achei que era pra sempre Briga sem sentido, tanta confusão Oh gente, tão de propósito igual eu, acho chique Acho chique, mas ela não tá bebendo gente Tá bebendo o aniversário, não é minha de propósito Sai de propósito Cadê que é a One? Isso aqui é a Brunca, pode botar com força Eita, só Olha o meu, honra Ai, que ódio Ai, que ódio Eita Vai, vai, vai Ai, que ódio Ai, que ódio Ai, que ódio Dai, dai Deixa ela dançar, Clayton Não tem ninguém aqui não Uma dancinha com o Caimbra, né? Urra, 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 urra Ai, 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 ai Daniele, 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 mais daniele Foi só uma brincadeira, daniele Vai, vai brincar Foi brincada engraçada e na frente do amigo Ela gostou não Ô, Clayton, aguenta, aperta É, ali, ali, ali eu nem consegue fazer cara de raiva da lei é toda revida da lei a vergonha a tua cara da lei Essa bochura é um taculejo Tá, tá lavada Tá lavada essa bochura Tinha quieta Tão bonita, tão linda Ela acha top isso Ela acha Resolve logo Ô Darlene Darlene Danis Ô Daniele Resolve com o gledo, Daniele Ô Daniele Também que eu não gosto de brincadeira Eu não gosto de brincadeira É, mas tu também sabe o que é engraçado É, tá errado Deixa meus enriqueiros Tô brincando, tá certo Tá bom, Daniele Vai, fala o que aí Vai, usa o camarote O que é que eu quero levar pra mim? Eu não gosto de me resolver agora Não gosto de me resolver quando? Não, não me resolver Porque você quer não brincadeira E eu vou descair Viu? Então sou eu Eu sou eu Eu sou o compartilhador Eita, rendida Rendida Saudada rendida Eu sou o compartilhador Eu sou o compartilhador Eu que eu Vai reconciliando Oi pai 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 Vai declaração Pai Brinca não Pai Vai dar uma boa Para tudo isso Vai tomar um fang Para prêmio Para Ai que isso Dani Dani Ô Dani Donis Se resolve Pobá e Gleiton E esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva, ative o sininho para poder ficar por dentro de tudo Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários E até o próximo vídeo aqui no canal